Torcido Esmeraldino, hoje estou aqui para falar de outro time, o time Gazin. Nosso parceiro recebeu indicação em três categorias do Prêmio Reclama Aqui, que reconhece o quanto a empresa é boa resolver problemas. E agora eu quero convocar vocês, Esmeraldino, para mostrar a nossa força. Vai lá no site www.premio.reclamaaqui.com.br, vota. Vota Gazin nas categorias Varejo, Colchões e E-Comércio, Médias e Operações. E faça a diferença. Valeu!